O que você fez com o Bruno? O que você fez com o Bruno? O que você fez com o Bruno? Muito legal, sabe? Eu perdi por um curto tempo da minha vida, mas cheguei a repensar no que eu gostava, o que eu queria fazer mesmo da minha carreira, sabe? Lá no fundo eu acho que eu sempre soube o que eu queria era voltar a ganhar, porque essa sensação que eu estou tendo aqui hoje é uma sensação muito boa, é uma sensação de trabalho realizado, é uma sensação de parceria mesmo que eu tenho hoje com o Bruno, e bem-sucedida, então estou muito contente, eu venho buscando isso, uma coisa que eu tinha perdido um pouco, não sabia como reconquistar, e acho que eu e o Bruno juntos a gente conseguiu reconquistar essa alegria dentro de quadra, e acabou trazendo esse título que eu sonhava tanto pelo que eu tinha conquistado até hoje.